Chote e forró, da moça bonita com perfume de flor Acende a fogueira pra brilhar meu coração A noite de dança que é o nosso São João Dá um acorde na sanfona pra quadrilha começar O Nordeste tá em festa, cada um pega em seu par Vem pra cá, é donde é São João São João da Band Nordeste, oferecimento Brilux Simplifica, tá limpo Brilux Assine Claro TV a partir de R$ 49,90 MRV, dê adeus ao aluguel com a MRV Uni Nassau, botando lenha pra você vencer Sem margem no consignado, peça dinheiro extra help Neste mês, os verdadeiros craques estão no Carrefour Skol, nova long neck, tampa abre fácil Chegou chegando Seu Augusto, trouxe a galera hoje, hein? Vai aquele café e um brigadeirinho? Brigadeirinho? Também quero um brigadeirinho Pra já Humanologia, mais uma tecnologia da Shell Então manda um pra cada um Uma paradinha na Shell Select E você sai melhor do que entrou Vamos que vamos Brasil, porque é hora de sair na vantagem E vantagem só na WL Pisos a partir de R$ 12,50 ao metro quadrado Na compra de cada 10 metros quadrados Você leva um saco de argamassa de 15 quilos grátis WL, Estrada da Batalha 1731, prazeres TV Tribuna, um canal da gente Jogo Aberto Pernambuco Oferecimento, canal da construção O lugar certo para você economizar E maravilha motos A casa da Honda Ligue 21220767 Alô, alô, Pernambuco Alô, TV Tribuna É, agora é comigo Jogo ruim ontem na Ilha do Retiro O esporte empatou com o Grêmio em 0x0 E ficou na sétima colocação André Balada não fez nada E foi vaiado o tempo todo Jogadores vão ficar de férias No esporte durante 10 dias O Náutico confirmou a contratação De mais dois reforços para a Série C O zagueiro Swellington E o lateral esquerdo Assis Já estão treinando no CT O Santa Cruz também foi às compras Além do volante Eduardo O meia atacante Jailson Já está em Recife também O atacante Pipico E o também atacante João Paulo Estão acertando com o time Coral E na taça Tribuna Band O duelo arretado entre um defensor e um atacante Vocês vão conhecer duas férias Que se destacaram na competição O jogo aberto Pernambuco está começando Pois é, muito boa tarde para você que acompanha aqui a programação da nossa TV Tribuna Está no ar o jogo aberto Pernambuco Quem veio fazer o programa comigo hoje foi esta beleza Minha amiga Estela Soares Ô Deva, muito obrigada pelo convite Obrigado Que dia bonito hoje, hein? Coisa boa, coisa boa Está animada com a Copa do Mundo? Bastante, Deva Não tem como não ficar Na verdade, a gente fica A gente sempre diz que não vai torcer Que vai observar Mas sempre rola aquela expectativa Não estou deixando exalar muito A gente está naquela, né? Já enfeitou a casa Já comprou a camisa E agora é torcer para que dê certo Pois é, eu já estou enfeitado aqui Se você tivesse me dito Eu tinha vindo combinandinho com você Pois é, a propósito Eu separei tudo que é azul, amarelo e verde Que tinha em casa Então vai ser até o final da Copa Azul, amarelo e verde Eu não quero nem saber, viu? Quero nem saber Mas vai ser assim Vamos começar falando do Náutico Porque tem dois reforços no Timba Para o restante da Série C O primeiro é o lateral esquerdo Assis É, o nome dele é Assis O jogador de 32 anos Estava no Novo Hamburgo Onde disputou e conquistou o título Do Campeonato Gaúcho do ano passado Nesta temporada Assis disputou 18 partidas Todas como titular E em apenas uma foi substituído Durante os 90 minutos O outro contratado É o zagueiro Swarlington Ele tem 26 anos O jogador estava no Oeste Onde disputou apenas duas partidas Nesse início de temporada Também esse ano Passou pelo Santo André De São Paulo E Vitória de Guimarães Em Portugal Na carreira Suelto também defendeu As cores do Cuiabá América Mineiro ABC Mogi Mirim Ponte Preta E Campinense De acordo com o regulamento Da competição da CBF O Náutico O Náutico tem o direito De inscrever 35 jogadores Na Série C do Brasileiro A data limite Para ter todos os nomes registrados É amanhã Dia 15 de junho Estelinha Certamente São jogadores Pelo treinador goiano Que conhece Aquele lado de lá Muito bem E jogadores Experientes Jogadores Que tem uma impressão Deve ajudar Não lembro De nenhum deles Não os vi jogar Mas o currículo Esse último Agora que eu falei O Suelton O Suelton É um andarilho Eu não sei se isso é preocupante Ou se a gente deve Positivo Eu tenho um pé atrás Um pouco com relação a isso Sabe, Deva? Porque a gente fica naquela Trouxe o Suelton Já conhece bem Tanto futebol nacional Já jogou fora do país É um jogador rodado Mas até que ponto É rodado porque Não se encaixava Em nenhuma equipe Ou é rodado Porque simplesmente Tem de fato Essa carga Essa experiência Estava sempre atuando A gente tem que ficar Ligado quanto a isso Eu tinha muito medo Que o Náutico Fizesse inúmeras Contratações E depois ficasse Com o elenco Um pouco inflado A gente sabe que O máximo é 35 De jogadores inscritos Mas sempre tem Aqueles que Não fazem nada Eu espero que Esses que estejam chegando Sejam de fato Para ajudar o time A sair dessa situação Que se encontra De fato O Náutico Precisava Desses dois reforços Havia uma carência Há uma carência No Náutico Nas duas posições Eu até Brinco Por o seguinte É o que tem Para hoje Gente O Náutico Não tem dinheiro Para estar contratando Jogadores Que talvez Tenham uma indicação melhor Tiver qualidade melhor E não estou dizendo Que esse Tenha qualidade Porque eu não Falei Para acertar em dois Três É verdade É diferente Porque o nível É outro Então Realmente Torcer pela indicação Certamente houve critério O Náutico Tem acertado Mais do que errado Nesse quesito Embora tenha mudado De treinador Agora Quem construiu Que estava lá Foi o Roberto Fernandes Com a diretoria E agora É esse novo treinador Que está Colocando essas peças O Náutico Tem que realmente Fazer isso E vamos esperar Que dê resultado Que eles se cheguem Para jogar E que eles sejam melhores Do que aqueles Que aqui estão Deixa eu ir aqui No Twitter Aliás Deixa eu abraçar Primeiro você Que está aí No Facebook Nos assistindo Através do TV Tribuna PE É isso Compartilhe Curta E mande A sua O Facebook Não tem antena Não é verdade Então as pessoas Nos assistem Em qualquer lugar Do mundo Não deixe de mandar A sua mensagem E não deixe de dizer Onde você está Está combinado assim TV Tribuna PE Compartilhe No Twitter Eu perguntei Ao torcedor Do Náutico Se o torcedor Gostou das contratações O Jorge Calado Disse Contrata Rogério De volta Eu acho que Nem o Náutico Quer Humberto Bruno Diz Meu amigo Deva É esperar Para ver Não é não Espero que dê certo Lauro diz Um cotó É melhor Do que Tiago Costa Está bem Com a torcida Hein Tiago Está vendo Não é O Fábio Calvo Diz Rapaz Suelton Pelo que eu ouvi Falar É bom jogador Para a Série C Assis É melhor esperar Então ótimo Esse aqui Já tem uma referência Melhor Então vamos Ver agora É bom lembrar Que a Série C Não para Hein gente A Série C Não para A turma está tirando Uma onda aí Diz que a Série C É tão boa Que ela não para A Série C Continua Nós teremos O clássico Entre Santa Cruz E Náutico Na próxima segunda-feira No estádio do Arruda Se programa O jogo vai ser 9h15 da noite Está combinado? 9h15 da noite E no Arruda Estelinha Agora eu vou falar Do canal da construção Gente O canal campeão Preste atenção Porque a cada 200 reais Em compras Você ganha um cupom Para concorrer ao sorteio De duas TVs Smart de 48 polegadas E você pode pagar Tudo no cartão Gente Em até 10 vezes Sem juros É Confira Aproveita as ofertas Do canal da construção O canal campeão Tinta pinta Lá lata 18 litros Rikini 72,90 Tinta rende muito Coral 18 litros 197,90 Aqui no canal da construção Você só sai ganhando Aproveite as promoções E concorra ao sorteio De duas TVs De 48 polegadas Caixa d'água Tigre Mil litros De polietileno Apenas 219,90 Cerâmica Porto Rico 42,42 Tipo A A partir de 11,90 O metro quadrado Canal da construção O canal campeão É isso Não esqueça A cada 200 reais Em compras Você ganha um cupom Para concorrer ao sorteio De duas TVs smart De 48 polegadas De 48 polegadas Você ainda paga tudo Em até 10 vezes No cartão sem juros Vale para as duas lojas Ate boa viagem Na avenida Fernando Simões Barbosa 1274 Antes do restaurante Ponteio E no Arruda Na avenida Beberibe 1501 Canal da construção O canal campeão Um duelo Que chamou a atenção Na semifinal Do Sub-11 Da Taça Tribuna Band Dos Dois pequenos Craques E apenas um Conseguiu Passar para a final Essa matéria É interessante É de quem Não é do Mateus Ah é do Júlio Neto Solta aí Um é defensor E o outro É atacante Essa dupla Protagoniza um duelo Particular Na semifinal Da Taça Tribuna Band Kevin Esse de cabelo estiloso É o equilíbrio Da equipe do Geragol Bom marcador Antecipa bem na bola Tem um chute Um potencial muito importante Tem visibilidade de jogo Um jogador que sabe Botar a bola no chão Ele tem visibilidade E sai jogando com as laterais E se antecipa muito bom Do lado GF Futebol A referência É Jefferson Responsável Pela criação Das jogadas Ofensivas Jefferson Ele tem uma Velocidade E habilidade Associadas Ele tem muita explosão E acaba que Ele consegue surpreender O adversário E sempre está levando vantagem E quando a bola rola Onde um vai O outro está perto E está pensando Que eles aliviam Só que Kevin Não joga sozinho E apesar da boa partida Ver o time Terminar o primeiro tempo Perdendo O menino Volta para marcar Eu fico me matando Aqui Eu e o zagueiro Né Para fazer Não fazer um gol Lá na frente Mesmo com a vantagem No placar Jefferson sabe Que o jogo é duro Viu O jogo está muito pecado Mas a gente criou Mais chances E conseguiu fazer o gol Está fácil Está fácil Ele vai na marcação Daquele número 5 ali Ou está difícil Ele chegar junto Está difícil E é bem Na etapa final Mais gols saem E o time de Jefferson Fecha o placar Em 5 a 2 O GF do Jefferson Venceu a partida E garantiu vaga Na decisão Mas a sorte Também sorriu para Kevin Por causa do alto rendimento Na taça tribuna band O garoto Foi chamado Para jogar Na base do esporte Porque eu joguei bem Porque Eu passei no teste Né E foi Agora eu quero ver O menino passando Para ver Estar no esporte Boa Kevin E boa Jefferson Também Cada um agora Vai seguir Caminhos diferentes Mas é claro Que o futebol Está com eles Arretado Arretado Estela Esses meninos Jogam demais Não é incrível Como ele já tem Toda aquela noção Né Não o jogo Estava muito pegado Porque E o O zagueiro Não volta Para marcar Eu fico sozinho E você fica Nossa Está no sangue O futebol Com certeza Arretado Um abraço Para essa turma Legal A gente vai se encontrar Sábado de manhã No Santos Dumont Na grande finalíssima Valeu Muito obrigado Olha Formar vencedores E revelar E revelar novos talentos No mercado É com a Uninasal São várias opções De cursos Para você escolher Todos reconhecidos Pelo MEC A Uninasal Conta com uma infraestrutura Moderna E laboratórios De aulas Práticas Que te ajudam A conquistar Uma formação profissional De qualidade Quer ainda mais motivos Para fazer parte Desse time campeão A Uninasal faz parte Do grupo C Educacional Um dos maiores do país Que sempre incentivou Os esportes E investiu em programas Sociais Para transformar A vida de milhares De jovens brasileiros É por tudo isso Que formação de qualidade É na Uninasal A maior e melhor Instituição do Norte e Nordeste Que você já conhece Inscreva-se No site Uninasal.edu.br Ou então ligue 4029734 E programe Dia e hora Do seu vestibular Uninasal Formando vencedores Chegou a hora Do torcedor Aparecer aqui No jogo aberto É a nossa coluna social Mande sua foto Ou seu vídeo Aqui pro WhatsApp Da nossa TV Tribuna Vamos começar Mostrando o Ronaldinho E o Marco Tigrão É o mascote Do Tigrão É lá do Jeragol Um abraço Pra essa turma boa Valeu Muito obrigado Tem também a galera Da pelada da mídia Aí só tem perna de pau Ah Para a coisa Só pra Estela Tem cada metido A jogador Rapaz É cada um Pra vocês terem uma ideia Olha só o time Que ganhou ontem Foi Tobi Ítalo Rato Alan E Júlio Neto É uma pôr do negócio desse É rapaz Agora faltou o Elvis Faltou o Elvis Aí nessa moral Valeu Um abraço Pra essa turma bacana É isso Então Mande Sua foto Ou seu vídeo Para o WhatsApp Aqui da nossa TV Tribuna Você está vendo aí na tela o número É o 973071315 973071315 Agora eu vou falar da Maravilha Motos Se você está torcendo por uma ronda A Maravilha Motos é show de bola É isso mesmo Olha Olha só Presta atenção Que golaço É um golaço E é de bicicleta Esta Moto Fan 160 cilindradas 2018 Com entrada Mais 55 parcelas De 284 reais E 83 centavos É uma oferta campeã Ou não é? Agora Acelere Corra Você não pode perder esta oportunidade Maravilha Motos A Casa da Ronda Anote o número do telefone Da Maravilha Motos 2122 0767 2122 0767 Maravilha Motos A Casa da Ronda Minha escolha faz a diferença no trânsito Daqui a pouco a gente volta Para falar do esporte É rapaz Que jogo chato aquele Foi? Meia boca Metade da boca mesmo Que jogo cabuloso E vamos falar do Santa Cruz também Você é do WhatsApp TV Tribuna PE Compartilhe, curta Manda sua mensagem Está combinado? É rapidinho e a gente volta Vai na fim Na Tupã A seleção das melhores marcas Tem as melhores ofertas Confira Conjunto de louça Eternite Apenas 158 Só 158 reais Cubo apoio redonda Selite De 285,90 Por apenas 249,90 Cubo de embutida Eca Por apenas 59,90 Piso 46x46 Tipo A em Senor Só 13,90 E turno em até 10x Sem juros A seleção das melhores marcas Está na Tupã Vem aproveitar Home Center Tupã Sua casa mais feliz Olha só que oportunidade Liquida de São João Shopping Recife De 13 a 17 de junho Mais de 400 mil produtos Com desconto de até 70% É pra quem vale o soque Mas só até domingo, viu? Liquida de São João Shopping Recife Aproveita Taça Tribuna Band De futebol de base Oferecimento Unirassal Formando vencedores E revelando novos talentos No mercado E Tim Controle Até 4 giga Muito mais possibilidades Jogo aberto Pernambuco Oferecimento Canal da Construção O lugar certo Para você economizar E maravilha motos A casa da Honda Ligue 2122-0767 É isso Agora nós vamos falar Do Vital 500 É esse produto Que tem credibilidade A minha amiga Jô chegou Alô, Deva Alô, Jô Alô, alô Você que está nos assistindo Como é que está A saúde hoje Neste dia Nesta quinta-feira Tá aí Com a moleza danada Sofrendo com formigamento Com pressão alta Então preste atenção Que esse recadinho É pra você Diabetes e a taxa do colesterol Toda alterada Então que tal Tomar uma atitude Agora Sabe como Ligando para o 0800 591-3119 A ligação é de graça Mesmo do celular Sem crédito Estamos falando Do melhor ômega 3 No Brasil Né Brasil É isso É O Vital 500 É um complemento alimentar 100% natural Gente A base do puro ômega 3 Aí você toma E ele age Diretamente na circulação Aí todos esses problemas Que a Ju fica abortando aqui Você vai sentindo Que eles vão embora É Tome você também Rapaz Olha o nosso implacável Aí ó Vou tomar o meu agora Tomando ômega 3 Que tem EPA E DHA Eu gosto de dizer Essas formas Porque ela Previne inclusive Alzheimer Tá Então você manda Pro espaço também Labiritite Atacada Memória fraca Varizes Inflamadas Indisposição E essas pernas Inchadas Que queimam No final do dia Que você nem aguenta Em tudo isso Problemas da má circulação Tome a atitude agora Pare de sofrer Deixe de moleza De depressão Tem solução sim 0800-591-3119 É um complemento alimentar Que cuida da sua saúde Há mais de 10 anos Em todo o Brasil E não tem farmácia não Galera do Facebook Que já tá com o celular na mão Liga agora mesmo 0800-591-3119 Você liga Aí você pode pagar No boleto bancário Você pode pagar Com o cartão de crédito E dividir E se comprar A vista Tem mega descontão Vamos vender pra você Sem dinheiro No cartão de crédito Aí vocês não tem Um cartão de crédito Eu tô com o nome sujo Não tem problema Vendemos pra você No boleto facilitado A entrega é feita Gratuitamente Na porta da sua casa Em até 24 horas Compromisso nosso Pelo nosso motoboy Em toda a região metropolitana Em algumas cidades do interior Chegamos também Então geral Pode ligar Que chegamos É isso Alô Alô Caruaru Além da região metropolitana Do Recife Alô Moreno Alô Carmo Alô Engaraçô Alô Itapissuma Você liga E recebe da porta Da sua casa E não tem custo nenhum Nenhum E essa parte É a que eu mais gosto Lógico Da promoção Pra dar um presente Pra você Que ligar agora Nos próximos 10 minutos E comprar o seu kit Completo Com apenas dois produtinhos Somente Vai ganhar de presente A vitamina D Pra ter ossos fortes E saudáveis Falei presente Liga agora mesmo 0800-591-3119 10 minutinhos Devas A partir de agora Então pronto Corra Não perca tempo Ligue agora mesmo 0800-591-3119 Eu vou repetir pra você 0800-591-3119 Porque viver com saúde Jô É viver com vital 500 Liga Brasil Tchau Jô Tchau Deva A torcida do esporte Vaiou André Balada Rapaz Na partida de ontem Contra o Grêmio Lá na Ilha do Retiro Quase 20 mil pessoas Estiveram lá O Leão não conseguiu Sair do empate Sem gols Mas ficou Na sétima colocação Na classificação Da parada Da Copa Foi o monstro Que tava lá Ô rapaz Vamos nos assustar Com o monstro Da informação Mateus Içuca Os rubro-negros Apontam para o mesmo alto E o alvo da torcida do esporte Tem nome e tem história André Ex-atacante do Leão Hoje no Grêmio Mercenário Só pensa em dinheiro Não pensa no clube De que amo o clube Eu amo o clube Eu amo o esporte Tapei a torcida Mas é mercenário Só pensa em dinheiro Ele fez Qualquer um fazia Em primeiro lugar Era o dinheiro Pela segunda vez O esporte Deu oportunidade a ele E ele jogou atrás Tudo que ele tinha no esporte Foi mercenário Eu acho que ele veio esperar Mais um pouquinho Sair do esporte E é ele Não é bem que ele saiu Eu acho que convém Porque ele tem que fazer O melhor pra ele A torcida do esporte Ela não pode vaiar o André Tá entendendo? Porque justamente ele saiu Falando a verdade Do que estava acontecendo No esporte do Recife Tem gente até que levanta dinheiro Na direção do atacante Quando o André pega na bola Então o som no estádio É este aqui O torcedor tem todo o direito De vaiar se quiser Vou entender Acho que o meu sentimento Pelo torcedor Não vai mudar Porque vamos vaiar Acho que a minha história Aqui está feita Todo mundo sabe Que eu sempre me entreguei Quando eu estive em campo Então acho que Faz parte O futebol é isso O Grêmio vem ao Recife Com um time misto Mas o esporte sabe Que não vai ter facilidade No último jogo Antes da parada pra Copa Jogadores que não vem atuando Procuram sempre Correr mais Do que os outros que estão Que querem seu espaço Só que o primeiro tempo Das duas equipes Pode ser compreendido Nesta imagem A menina chora O torcedor balança A cabeça negativamente Não dá pra dizer Que o esporte Não se esforça Não busca o ataque Mas a torcida Também não tem como Aplaudir com vontade O Leão não consegue Criar uma boa chance Se quer Acho que o primeiro tempo Foi mais de estudo Acho que o Grêmio Respeitou a equipe do esporte Teve uma postura defensiva Consistente Se preocupou Em marcar bem Mas a segunda etapa Arrepia até o cabelo Do vovô É que o Grêmio Começa melhor Mais ofensivo Antes que o torcedor Comece a cornetar o Leão Olha o esporte Chegando na cara Do gol com o Rogério Ih rapaz A melhor chance Vem no passe perfeito De Michel Bastos Pra Rogério de novo Mas o atacante perde A bola veio na frente Eu dominei E ela ficou um pouquinho Pra trás Aí eu já vi Que o Marcelo Tinha saído E ia dar Do lado Pra atirar dele Já tinha visto isso Já tinha levantado a cabeça Pra fazer isso E que pena Que o Gramado Ajudou muito Ficou pra trás E aí a única solução Foi driblar o goleiro E eu driblei Na minha opinião Foi pênalti O torcedor Claro se desespera E continua se desesperando Afinal Rogério Segue fazendo raiva Aos rubro-negros Com excesso de drible Ih Rogério Mesmo assim A charanga não desiste E se a charanga Não desiste amigo O esporte também insiste Mas não consegue passar Pela defesa do Grêmio Aceitar o 0x0 É a única saída Pros rubro-negros Esse jogo era pra gente Ter ganhado Mas o empate tá de bom tamanho O empate não vai ser bom pro esporte Mas vamos lá Vamos brigar Se você olhar direitinho O Rogério é o jogador Que desde o jogo do Vasco Já tava vindo mal já Eu vejo até como preocupação Eu gostaria que o esporte Tivesse e ganhe esse jogo Pra Claudinei O Leão esteve pertinho De conseguir os três pontos Mas o esporte Não consegue voltar ao G4 Do Brasileirão por enquanto Acho que nós estivemos Um pouquinho mais próximos Da vitória do que o Grêmio Na minha concepção Mas não dá pra lamentar o empate A gente Quando não dá pra ganhar É importante Você primeiro garantir um ponto Se tivéssemos feito isso Se tivéssemos garantido um ponto Já estávamos com 20 Não estávamos com 19 Então Sempre gosto de valorizar o empate Porque se a gente toma um gol No final A gente já está lamentando De não ter feito esse ponto Vamos lá Descascar esse abacaxi Querida Estela Soares Você quer começar? Por favor Por onde a gente começa? Olha, eu concordo com o técnico Com relação à questão De valorizar o ponto ganho Mas o esporte Teve tão Mas tão próximo De conseguir essa vitória Que eu acho que a gente Lamenta mais Não ter conquistado Os três pontos Do que Os dois no caso Isso A perca dos dois pontos Agora Penalty Penalty É, rapaz Rogério Eu estou desaprendendo Eu acho Também no futebol Meu diretor Tem ela explicando de novo Rogério Por favor Vamos dar esta oportunidade Vamos ver Rogério Explicando de novo Vamos lá Solta aí Ela veio na frente Eu dominei E ela ficou um pouquinho Para trás Aí eu já vi Que o Marcelo Tinha saído E ia dar Do lado Para tirar dele Já tinha visto isso Já tinha levantado a cabeça Para fazer isso E que pena Que o gramado Não ajudou muito Ficou para trás E aí eu A única solução Foi driblar o goleiro E eu driblei Na minha opinião Foi penalty Rogério Com todo o respeito Que eu tenho a você Mas você Calado É um poeta Não é? Porque A gente não entende Nada do que ele diz Eu adiantei a bola A bola ficou para trás A culpa O gramado O gramado é ruim Não ajudou muito É Aí depois Eu tentei driblar E na minha opinião Foi penalty Rapaz Faz isso comigo não Teve perna demais Eu acho Perna de menos Literalmente Estela A bola Atrapalhou ele A bola atrapalhou ele Tem aquele ditado Que o instrumento De trabalho Deu no trabalhador Pronto Foi o que aconteceu Horrível Ele culpou No erro dele Ele culpou o campo O juiz E a bola Menos A ineficiência dele Agora É Claudinei o nome Do treinador do esporte Claudinei Eu tenho até gostado Do seu trabalho Agora meu velho É Michel Bastos Não é o nome dele? Isso Michel no banco Não Aí tu está errado Aí você passou Da conta Ah não Que eu já sei Tua resposta É que o Michel Não marca Meu amigo Te vira Bota alguém Para marcar Agora o time do esporte Hoje é magrão Michel Bastos E eu complemento Aí tu complementa Como tu quiser Michel Bastos Não pode Ficar fora Desse time titular Do esporte É uma coisa Que muito torcedor Vem questionando Justamente A contratação Do Michel Bastos Para ele ficar No banco de reservas Ninguém está Entendendo direito Perfeito Outra coisa Que eu quero também Falar Já que Estão de férias Deram 10 dias De férias Para descansar Eles estão cansadinhos É cada um Ô Marloni O que é que está havendo É algum problema pessoal Fale para o homem E saia para se cuidar Porque do jeito que está Está ruim Está jogando Absolutamente nada Não é Você pode até ajudar O treinador Dizer Professor O senhor me tira E bota o Michel Pronto Por quê Já que o homem Não quer tirar Rogério Porque Rogério Não era para nem No banco ficar Você As duas grandes jogadas Do jogo de ontem Foram dois passos Feitos pelo Michel Vasco Então você não pode Preterir um cara desse Porque ele não marca bem Eu acho que é isso Estou me lembrando agora Aliás lembrei hoje Numa conversa com o Júlio Aqui Estela Quando o Ronaldo O fenômeno Foi para o Corinthians Gordo parecia um boi Marcava ninguém Mas os caras Metiam uma bola Ele Gol Os caras metiam Uma bola Nesse gol Aí Tite Que hoje O treinador da seleção Reuniu o grupo De sua gente O Ronaldo Vai jogar Agora Aí Elias Levantou o braço Elias Que está no Atlético Mineiro Ele levantou o braço E disse Professor pode deixar Que eu corro por ele Pode deixar Que eu corro por ele Porque Dá a bola nele Ele guarda Ele resolve o problema De gol Isso é sinônimo De grupo Né Porque se o grupo Está ali Está unido Estão juntos Ele vai sempre Ter alguém Que vai dizer assim Eu corro por ele Porque eu sei que ele Está fazendo um papel Que o outro Não estava fazendo Pois é Eu queria chamar a atenção Do elenco do esporte Digam isso para a Claudinei Deixa que eu corro por ele O cara que faz passe Como esse cara está fazendo O cara que faz um gol de bicicleta Como ele fez contra o Vasco Está na resenha E ele está arretado Ele está arretado Ele deu uma entrevista Ontem no pós-jogo A televisão Que ele não está gostando Muito não Ele disse Eu estou fazendo o meu Gostaria de jogar mais Ele está certo Calma Michel Basto Calma Porque aí Esse negócio acaba caindo o treinador Tu já sabe Tu é experiente Continua assim Que eu vou ficar te defendendo aqui O esporte só volta a trabalhar Então no próximo dia 25 Jogadores e comissão técnica Ganharam 10 dias de descanso Por conta da Copa do Mundo O Leão Volta a jogar portanto 18 de julho Contra o Ceará Lá no Castelão O Ceará Que é comandado Pelo Lisca Doido Cadê Cadê a classificação Solta aí a classificação Só a primeira parte Que é a que interessa Tá aí Olha Flamengo Atlético Rapaz, olha O Flamengo abriu ali 4 pontos O Flamengo 27 Atlético Mineiro 23 São Paulo 23 Internacional 22 Aí tem o Grêmio com 20 O Palmeiras com 19 O Esporte também tem 19 Cruzeiro tem 18 O Botafogo tem 17 E o Corinthians tem 16 Eu vou continuar falando do Esporte Em relação a essa coisa do Esporte Tá na primeira página Eu ainda não Eu ainda tô achando Que o Esporte tem Tem que melhorar esse time Não vou Ninguém vai me enganar Com esse negócio aí não Bom Deixa eu Eu falar aqui Em relação ao Twitter Eu perguntei ao Twitter Estela Perguntei Eu pedi que o torcedor Desse uma nota Para o trabalho Do Claudio May Tá ficando teimoso O meu amigo Rafael Araújo O professor Rafael Disse 8.75 Era 9 Mas perdeu 25 décimos Por causa de ontem Carlos Rocha Pouco exigente Tá vendo aí Bom dia Deva 8 Mas no retorno A equipe existe mudanças A principal Michel Bastos E Carlos Henrique Como titular Perfeito Carlos Rocha O Gordinho também Já tá merecendo A condição de titular Fernando Montego Diz Bom dia Corveiro Está acima da média Esse início de trabalho Então ganha 7,5 Ele tá fazendo um trabalho Bom Não tá Estela Eu acho que Juntando tudo A forma como ele pegou O esporte E tudo que vinha acontecendo E tal Ele vem fazendo Um bom trabalho Sim Agora Depois que ele chega E pronto Aí a torcida Se acostumou com o trabalho dele Viu que ele tá fazendo um bom trabalho Aí ele se acomoda um pouco Ele disse Não Agora É comigo E aí é onde a gente Tá vendo essa insistência De não colocar o Michel Bastos De não Dar uma mudança O Rogério Na minha opinião Já deveria ter Pegado um banco Alguns jogos atrás Então A situação é Tensa Pronto Vamos começar falando Do Santa Cruz agora Porque O Santa foi às compras E anunciou a contratação De três reforços Arrigou dois Já tinha anunciado um Aí agora O Jailton Tá confirmado E eles devem confirmar Hoje Estão negociando Com Pipico Preste atenção No nome do camarada Pipico E João Paulo Jailson É meio atacante E tem 25 anos O jogador É O atual artilheiro Da Série D Com sete gols Pelo Fluminense Da Bahia O atleta Chegou A Chegou A marcar um gol No último domingo Mas não evitou A eliminação Da equipe baiana Frente ao motoclube Já o atacante Pipico Foi o artilheiro Do campeonato carioca Pelo Vice-artilheiro Vice-artilheiro Pelo campeonato carioca Pelo Macaé É isso Ele tem 33 anos É Marcou seis gols Pipico Tem passagens Por Guarani E Vasco E Vasco E já havia sido Comissado pelo Santa Cruz No começo do ano Ele disputou 21 partidas Em 2018 E marcou Dez gols O terceiro reforço É bastante rodado O também atacante João Paulo Ele tem 33 anos Viu torcedor Ele estava no Novo Hamburgo Fez quatro gols Em oito jogos Na Série D Ele começou o ano No Caxias Onde balançou as redes Três vezes Em doze partidas João Paulo Também Passou pelo futebol português O Belenenses E o Olianense Além de muitos clubes Do interior Do futebol gaúcho Onde estava Desde 2013 Só lembrando Que o Tricolor Já tinha confirmado A contratação Do volante Eduardo De 23 anos O jogador Estava no Itabaiana E fez 21 partidas Marcando É Marcando dois gols Mas esse é Cabeça de área Né A regula Ele tem que marcar Bom É rezar Também Para que haja Um aproveitamento Em relação A qualidade dos jogadores Com certeza O Santa Cruz Ele está se reforçando Onde mais A gente vê Dificuldade Até porque O ataque do Santa Cruz Não é lá tão eficiente Quanto a gente esperava E o meio de campo Segue Eu acho que já Três programas Que eu venho aqui com você A gente comenta De como o meio de campo Do Santa Cruz É falho Reforços estão chegando Mas é aquela Máxima que a gente disse São 20 contratações Para acertar Duas ou três Espero que dessa vez Tenham acertado No meio de campo Porque está difícil Os caras Estão tendo a oportunidade Embora eu vejo O Roberto Fernandes Fazendo um trabalho Fazendo com que o Santa Cruz Tenha um toque de bola Bem melhor do que a gente Vinha acompanhando Mas precisa de um meia Com um passe mais qualificado Bom A turma do Facebook TV Tribuna PE Pablo Show Um abraço Rudney Brito Danilo Oliveira Robson Santos Ô rapaz Quanta gente boa Acabei não falando André Santos Muito obrigado Pela audiência Marcos Rocha Valeu a turma do Facebook No Twitter Eu perguntei Se a torcida Tricolor Aprovou as contratações Wesley Augusto Brian Melo Elias A dele Sônia Que colocou ele lá Sentadinho na cadeira Pra assistir A titia Valeu Obrigada Viu Devo Até a próxima Estela Soares Querida amiga Cadê Sérgio Esme aqui Digníssimo Vem Sérgio Esme Abriu a cortininha Rapidinho hoje Foi Foi Tá com a gota Ainda bem que não pegou Nenhum de nós Desprevenido Foi Foi A Deval Tá violento O negócio hoje Tá violento Tem guerra no Ibura Bonita camisa Fernandinho Bonita camisa Fernandinho Olha Tem guerra no Ibura Tem duplo assassinato Tem assassinato em Peixinhos Tem assassinato em dois irmãos Trata-se de uma família Que está toda jurada de morte Viz Maria É E eu vou falar também Sobre Vou voltar a falar Sobre o caso que temos aqui Em primeira mão O caso do menino Que o segurança do shopping Tentou impedir de almoçar Eu lembro Na praça de alimentação Isso O Ministério Público da Bahia Entrou na parada E uma coisa interessante Que eu vou mostrar Na reportagem Voltando ao assunto hoje A OAB da Bahia Diz que esses episódios De preconceito São antigos E que É por conta disso Que ocorrem os rolezinhos É Como se o rolezinho Fosse uma resposta Entendi A discriminação Aos gestos de preconceito Perfeito Entendeu? Perfeito Eu vou falar disso também Hoje no programa Até já Sérgio Até já Derval Então tá Olha Muito obrigado a todos Pelo carinho e pela audiência Nós temos um encontro marcado amanhã Amanhã é sexta da galinha Meio dia aqui na nossa TV Tribuna Com o jogo aberto Pernambuco Muito bem Estelinha Já está com a mão no peito Agora fica comigo Você que está em casa Feliz É aquele que tem Deus no coração O implacável vai mergulhar Com o programa Sérgio Dionísio Com o programa Sérgio Dionísio